Boa noite, boa noite, boa noite. Seus pão na chapa. Acabou tem alguns minutos o jogo do Corinthians e Botafogo e adivinha só, milagres acontecem rapaziada, milagres acontecem. O Botafogo perdeu para o Corinthians, é o terceiro jogo que o Botafogo perde no campeonato, só que os times que estão ali perto também não aproveitam, né? Mas antes disso, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ativa aí o sininho das notificações para receber notificações quando a gente postar vídeos e vamos às análises do jogo do Palmeiras e Grêmio e Palmeiras. O Palmeiras perdeu ontem também e do jogo de hoje entre Corinthians e Botafogo. Ontem o Palmeiras jogou na Arena do Grêmio, fazia cinco jogos que o Palmeiras não perdia para o Grêmio e foi jogar lá na Arena do Grêmio ontem e perdeu, tomou um gol acho que com os oito minutos de jogo, assisti dos vinte minutos em diante, muito cansado, cheguei cansado do serviço e aí eu fui acompanhar o jogo, né? E o Palmeiras mais uma vez tem intensidade, ataca, 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 mas não evolui. O Palmeiras hoje ele tem uma consistência na zaga, ele tem uma consistência no meio campo, mas ele não tem uma consistência no ataque. Os atacantes hoje estão abaixo, né? Muito abaixo. Hendrick, Rony, Arthur, parece que não estão se encaixando, Breno Lopes, Flaco do Lopes, eles entram e não resolvem a situação. E ontem o Palmeiras novamente fez aquele jogo feio de chuveirinho, 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 chuveirinho e não foi para frente, né? O Palmeiras perdeu o jogo ontem, aí tivemos uma situação também onde o Abel Ferreira fala sobre roubo, roubo, roubo. Ontem eu acho que faltou um pouco de coerência para o Abel, né? Toda vez que o Palmeiras perde, eu sou palmeirense, tenho que admitir, toda vez que o Palmeiras perde, a culpa não é do Palmeiras, não é do sistema tático, não é da escalação, não é dos erros de eficácia do time, né? Depois ele até corrigiu, falou que o Palmeiras não venceu, não era por causa de roubo nem nada, e sim por não ter sido deficiente, né? Mas fica feio, fica chato, né? Só que para variar, virou assunto, né? Porque eu falei, no vídeo anterior eu falei que é inadmissível, é inacreditável quando o Abel Ferreira faz qualquer coisa, vira notícia, vira assunto, vira burbulho, mas quando os outros demais técnicos fazem, é normal, é um momento de fúria, é um momento de raiva, acontece, para variar, né? E com isso a gente teve um Grêmio se encostando no Palmeiras, né? Perdão, se encostando no Palmeiras, chegando mais próximo, também ali na briga, né? E colocando pressão em cima do Botafogo. Botafogo esse, que já vem de quatro jogos seguidos, sem vitória, sem vitória, não vence, nem empata, só perde, perdeu o da Sul-Americana, foi eliminado, e depois ele perde o jogo do Flamengo, o jogo do Atlético e o jogo do Corinthians hoje. Complicado, né? E o Palmeiras, por sua vez, também, eu falo aqui para vocês sempre, que o Palmeiras, talvez que tem semana de Libertadores, o Palmeiras não vai ver no Campeonato Brasileiro. Parece que a cabeça dos jogadores fica tudo, ai, vou tirar o pé, não vou jogar, não vou fazer nada, né? E vou esperar o jogo da Libertadores. O Rafael Veiga muito abaixo ontem, o Zé Rafael errando muitas bolas, o Gabriel Menino nem se fala, eu canso de falar aqui, está na hora dele pegar um banco já, no Palmeiras, ele está jogando muito mal, né? E é ruim, né? É complicado, porque o Palmeiras não tem uma evolução no ataque, a gente tem, não tem o Dudu, né? A gente vai pegar agora um Boca Juniors que se fecha bem, que se tranca bem para poder contra-atacar, né? E o Palmeiras não vai poder dar o vacilo de ficar achando que pode atacar, que pode atacar e tentar fazer alguma coisa, né? Mas é normal. Vamos ao jogo também agora, falar mais um pouco do jogo do Botafogo com o Corinthians, né? O Botafogo estava até que um pouco, né? Tentando se achar no jogo contra o Corinthians, que aí até os 20 minutos ali perdeu o Marçal, né? O Marçal me faz uma falta ridícula, né? Entra com o pé solano no jogador do Corinthians e é expulso. A partir dali, acabou. Só que mesmo assim, o Corinthians é tão fraco, tão fraco, tão mal treinado, com um elenco muito xoxo, que o Corinthians não oferece perigo nenhum para o Botafogo no primeiro tempo. Não conseguiu evolução, não conseguiu jogar, não conseguiu triangular, não conseguiu fazer nada. No segundo tempo, troca com jogadores, inclusive um deles que entra é o Renato Augusto. E aí parece que o Corinthians melhora no lance bobo. O Bidu cruza a bola e o Gil faz o gol. Acabeceia, a bola volta para o Gil. O goleiro do Botafogo pega, a bola volta para o Gil e ele sapeca o gol. Beleza. O Corinthians começa a ter mais bola, começar a tocar bola. O Botafogo estava tão fragilizado, tão fragilizado. Não sei se vocês assistiram o jogo, aí se vocês assistiram o jogo, comentem. O Botafogo estava tão fragilizado de se defender, se defender e ter que jogar com um a menos, que o Botafogo pegava essa bola, dava para o Corinthians. Pegava essa bola, jogava para frente e dava para o Corinthians. Não ficava com a bola, não mantinha a bola no seu campo, não tocava essa bola, triangulava para fazer o Corinthians sair um pouco e jogar no contra-ataque. E aí, com o passar do tempo, o Botafogo foi encontrando as melhores oportunidades com o quê? Bola cruzada dentro da área, falta ali na beira da área. E aí foi onde começou a brilhar quem? Cássio. Cássio faz uma defesa, dá uma cabeçada do jogador Ariel, alguma coisa, eu esqueci o nome agora dele. Mas, pega a bola de uma cabeçada perigosa, depois tem um lance que ele sai abafando, o cara sai cara a cara com ele e sai abafando. E aí, o Cássio consegue salvar aquele final de jogo ali que ficou apertado. O Corinthians fazendo muita falta, faltas perigosas, até o goleiro do Botafogo saiu para tentar fazer alguma coisa. E o Botafogo perdeu. Então, assim, o Botafogo vem oscilando. Você imagina só que desses quatro jogos que o Botafogo perdeu, foi o jogo contra... Quando o Botafogo perdeu para o Flamengo, se o Palmeiras vence, ele já tira três pontos. Se o Grêmio vence, ele já tira três pontos. O Palmeiras empatou e o Grêmio perdeu, o Bragantino. Quando o Botafogo perde para o Atlético, o Palmeiras vence e o Grêmio perde para o Corinthians. O Corinthians? É, perde o jogo que tinha extra, né? E hoje que perdeu, o Palmeiras perdeu ontem, mas o Grêmio venceu. Então, meio que, né? Está assim. Então, o campeonato que parecia que estava decidido, não está mais. Na minha opinião ainda, eu acredito no Botafogo. Acho que o Botafogo é campeão. Ninguém vai conseguir tirar essa diferença. O Botafogo está indo para cima. Está ali na posição. Ninguém consegue tirar a diferença. Isso já é difícil, né? E consegue segurar, se sustentar na onde se encontra, né? Pode ser que, com o tempo, temos ainda 14 jogos ou 15 jogos ainda para acabar o campeonato. E talvez o Botafogo ainda vai ter mais derrotas, né? Se o Botafogo, porque agora o próximo jogo do Botafogo é o Goiás. O Goiás deu muito trabalho para o Palmeiras. O Goiás está vindo numa crescente, está melhor, né? Em campo. E talvez dê trabalho para o Botafogo, né? E coloca um pouco de pressão no Botafogo. Mas, ó, lembrando para vocês que ontem, antes de ontem, porque ontem eu não gravei, eu falei para vocês aqui, torcedor São Paulino, acordem. Está muito bonito, está maravilhoso. Vai ser uma festa maravilhosa. Vocês vão ser campeão da Copa do Brasil domingo, né? Eu imagino, tá? E o São Paulo foi ultrapassado pelo Corinthians. O São Paulo não tem time, não tem elenco para cair. Porém, a gente sabe que quando cai, aquela situação ali é difícil. O Vasco está vindo empolgado, está vindo para cima, né? Temos ali outros times ali abaixo, ali. Mas o São Paulo já está três times atrás dele para derrubar. Para cair para a zona de baixamento ali, para ficar naquela zona perigosa, né? Então, ó, abre o olho, São Paulo. Comece a ganhar os seus jogos. Porque o São Paulo já está oito jogos sem vencer o Campeonato Brasileiro. Não vence fora de casa, tá? Por causa da zona de baixamento. E ainda o presidente fala que o time é protagonista do Brasil. Tá bom. Cada um com cada um, né? Mas é isso, galera. Não esqueça, o Corinthians hoje conseguiu dar uma respirada. É o décimo colocado, se eu não me engano. Olha para você ver como está tão abaixo o campeonato. E consegue dar uma respirada colocando o Inter e o São Paulo lá embaixo. Olha isso. Nossa Senhora. Está feia a situação, está feia. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho das notificações. E compartilhem com seus amigos aí. Dá uma força para o canal crescer. Isso aqui depende de você que está aí do outro lado assistindo. E comentem, comentem aí. Comenta muito aí sobre essa situação. Botafogo vai perder o título ou ainda está na mão do Botafogo? Deixa nos comentários aí e o seu like. Tamo junto. Uma boa noite. Tchau. 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 Tchau.